Salve galera, beleza? Como muita gente tava medindo aí, o outro narutinho, esse aqui, é que eu vou fazer comparações com o Naruto da Oasis, beleza? Essa parte aqui, é mais ou menos a raposa do jogo, tá? É onde você faz dinheiro, só que no caso, a guilda, quando você chega a escolha de ouvinte, você tem que escolher entre 3 clãs, né? O Uzumaki, o Tihra ou o Senju, tá? E aí, não muda nada, tá? A escolha. Ela só define em qual guilda você pode joinar, tá? No caso aqui, eu peguei o Uzumaki, tá? E, no caso, nesse evento aqui, né? São 3 bestas, no caso. O Uzumaki tá enfrentando a besta Uzumaki, que é essa cobra. A Senju tá enfrentando, acho que é a lesma, se eu não me engano. E o Tihra enfrenta o Cerberus, tá? No caso, você vai, como ainda tá fraco, né? O servidor novo. Só tem eu aqui fazendo, tá? Então vocês podem ver que vai chegar a um ponto. Quer ver, ó? Eu vou deixar a uma luta rolar uma vez, pra vocês verem como é que é. É mais ou menos com uma bomba biju, tá? Ó. Esse dano meio alaranjado foi crítico, tá? Foi mais do que deu, na verdade. Meio bugadinho. Esse dano é bem baixo, tá? É que, assim, a gente tá acostumado com o Naruto da Oasis, né? Mas esse dano é bem baixo. Quando tá esse ciclo aqui, gente, é que tá com a esotérica, digamos assim, tá? Ah, o bicho também tem, tá bom? Vocês vão ver. E aí Provavelmente ela vai estacar agora. Ela estacou, tá vendo? Próximo turno, ela seria a bomba biju, tá? Vocês vão ver. Ah lá. Bugou, tá? Mas Deu pra ter uma noção, né? De como funciona aqui. Aí, no caso, Tá? Ela... Você espera um minuto Pra você voltar, tá? Você tem da... É todo dia. Da uma até uma e meia, tá? Só que tem um porém. Se eu conseguir matar A minha Eu posso pular Pra besta dos outros clãs. E a primeira batalha Do outro clã Dá mais dinheiro, tá? Dá acho que Três vezes o valor que você Ganharia normalmente. Mas, assim, como o servidor é novo E tem pouca gente É... Bom, são uma e nove agora Eu já tirei cinquenta por cento. Então Pode ser É que eu dei uma resetada Só pra Garantir que eu mate, né? Então provavelmente Eu consiga matar Tá? Eu tô tirando Uma porcentagem Deixa eu ver Aí eu pei por sessenta e dois Ó, ganha seiscentos e quatorze mil Por... Digamos, por vez, né? Ah, tô... Quatro vezes Quatro por cento, praticamente Vou fazer uma coisa Vou fazer uma coisa Tá Esses ninjas aqui, ó Que eu tenho São fracos, tá? Bem fracos O jogo Começa a ficar forte Mesmo Os ninjas, né? Ficar interessante A partir do noventa Do nível noventa Tá? Que é quando você Pode usar os ninjas Os super ninjas Digamos assim, tá? Aqui, ó Eu ainda não coloquei, tá? Mas tem também Seria Acho que eu já falei No outro vídeo As magatamas, né? Ó, isso aqui, ó Deixa eu explicar Isso aqui, é... Quando eu tiver no nível oitenta Eu vou usar no meu personagem principal, tá? E aí eu vou pegar no nível noventa e pouco Assim, de uma vez Isso vai ser bom Tá? Tem bastante coisa que vai liberar ainda Bem pra frente, assim Eu espero estar mais forte, obviamente Pra fazer as coisas Mas tem tipo muito Tem muito sistema aqui Sério Tá? Vai ter Um sistema aqui Nossa, deixa os equipamentos muito roubados Quando eu liberar eu vou mostrando pra vocês Acho que no nível setenta e pouco Já liberam Tá? Não é difícil de upar, tá? Esses... Upar nível desse jogo É bem tranquilo Principalmente se você conseguir fazer os dois eventos principais, né? Que é esse Da... Das bestas Que é pra pegar dinheiro Tá? Pra upar tudo Praticamente tudo desse jogo precisar de Ryo Digamos assim, né? Mas é prata Eu também E... Tá vendo? Prata Tudo prata Tudo prata Opa Então... Ah... Ah, eu ganhei isso aqui É verdade Então vai sempre bom você ficar... Principalmente o da noite, tá? O das... Dez horas da noite Ele te recompensa com tudo do jogo Tá? Isso aqui, ó De habilidade pra você pegar atributos pro personagem principal As magatamas, né? As jades Aqui é jade O nome Tá? Ah... O que mais? Ele dá dinheiro Da caixa de tecido Pra você fazer equipamento Essas caixas aqui, ó Cadê? Ó A última material Tá? Ele dá bastante também Pra você craftar os seus itens Mais duas jades Mais duas jades Ah, tem um volt aqui, ó Que a gente já visto Tem essa caixa também Tá? Enquanto vai fazendo Eu vou te mostrando os ninjas Que tem Tá? Tem ninjas que são em duplas, tá? Acho que dá pra vocês verem aqui, ó Gairo aqui, ali Tá? Deixa eu clicar Desse aqui, ó Tá? Ele é um ninjas só Mas a animação dele É como se fosse dois, tá? Peraí, não tem vídeo, esse? Não tem Deixa eu voltar Ó, no caso O mais forte é esse aqui, tá? Hoje Opa Saiu mais um aqui, ó Isso aqui saiu hoje, provavelmente Vamos ver Olha os atributos A taxa de crescimento é absurda, tá? Isso aqui é absurdamente forte A taxa do personagem principal é 0.1 0.5 No máximo Não sei se tem noção Caraca, uma armadura de lava Que da hora E todos os ninjas do jogo Dá pra pegar, tá? Deixa eu Se tiver paciência e souber fazer O evento do gato Que é o que você consegue dobrar o dinheiro Tipo dobrar o lingote, tá ligado? E não precisa gastar nada Só ter paciência Acho que ele vem a cada mês Um mês e meio Praticamente Tá? Fora a recompensa que você ganha, né? Por gastar também Tá bom? Vai ficando por aqui esse vídeo, gente Foi uma explicação rapidinha Espero que tenham gostado Deixa o like Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti